No site do Esporte Mestre a gente conversa com o professor Jean Kleber da equipe do Cruzeiro de Nova Alvorada com a importância do time estar participando pela primeira vez de uma competição da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, professor? Eu acho que é muito importante para a turma, para o pessoal de Nova Alvorada, que já era um time que era filiado à federação conseguimos voltar no Campeonato Amador e com certeza agora vão dar um bom trabalho para essas garotadas todas. Toda garotada da própria região mesmo? Com certeza, todos são da casa, todos lá de Nova Alvorada e dos assentamentos. Isso dá para começar a pensar de repente em vir um profissional também? Já que teve na B1 também, quase se classificou, né? Dá para começar de repente a já pensar mais para o futuro, professor? Sim, o projeto logicamente para o ano que vem a gente está participando sim do profissional. Até esse ano nós já vamos entrar na B1 com esse mesmo time, com o Cruzeiro, para nós participar o ano que vem da Série B. Questão de estádio também lá local, tem local para fazer o estádio, tudinho? Sim, temos, temos local tudo para fazer o estádio, que fica ali bem na entrada da cidade, bem centralizado, né? Um lugar muito bom. Agora todas as categorias são trabalhadas lá na região? Todas, todas as categorias. Desde 2000 para frente nós temos todas as categorias lá.